Porque assim, eu lembro, antes de eu fazer o flow, eu fazia vídeo de jogo, né? Por quê? Porque antes eu sempre gostei muito de jogo. Jogava pra caralho. Quando tem videogame que dava pra eu jogar, eu jogava e tal, eu gostava muito. E aí eu fiz um canal dessa parada aí. Só que teve uma hora que virou trabalho. E daí quando, assim, já chegava uma hora que era assim, caralho, vou ter que ir pro videogame. Que saco de novo. Tá ligado? Chegou pra mim esse momento aí. Chegou pra tu também? Com certeza. Mas, graças a Deus, pra mim demorou muito pra chegar. Mas teve várias vezes... O skate exige muito do corpo, né? Tem muita lesão. Então, tem várias vezes que eu nem queria andar de skate, só que eu tinha que andar pra uma competição. E por muitos, muitos anos da minha vida, da minha carreira, eu tinha que ganhar competição pra poder me sustentar nos Estados Unidos. Eu não tinha meu pai aqui me mandando dinheiro. Então, assim, não foi tão fácil também. Quando eu fui pros Estados Unidos, eu fui pra competir o X Games, que eu fui convidada. E eu fui sem dinheiro. Um patrocinador ajudou a gente a ir até lá. A gente foi sem dinheiro. Então, eu fiquei. Eu não voltei pro Brasil. Meu pai voltou. E eu fiquei lá já seis vezes direto. E pra eu ficar... Eu fiquei nos Estados Unidos com 170 dólares. Eu ia ficar mais seis meses. Aí tinha mais duas competições nesses seis meses. Então, assim, eu não tinha opção. Eu tinha que treinar e ganhar competição pra eu poder continuar nos Estados Unidos e me sustentar. Porque minha família não tinha condições de mandar dinheiro pra lá. Então, quando eu fui ao X Games... Eita que pariu. Eu fiquei lá com 170 dólares. Eu lembro até hoje. Eu nunca vou esquecer. E aí, acho que coisa de um mês depois, teve uma competição que eu fiquei em segundo lugar. Aí, acho que eu ganhei, na época, sei lá, 3 mil dólares. E aí, foi o que eu fui ficando. Aí, teve uma outra competição também, que eu devo ter ganhado, sei lá, uns 2 mil dólares. E foi o dinheiro que eu fiquei os seis meses. Porra, mas é interessante que existe essa possibilidade lá. Aqui no Brasil, não dá pra tu tentar ser skatista, né? Hoje em dia, com certeza, tá mais fácil. Mas, na minha época, a gente ganhava campeonato e a gente ganhava shape e camiseta. Era surreal. Pois é, eu entendo. Era o meu pai que ajudou. Porque eu comecei a competir com 11, competi no Brasil até os 14 e fui pros Estados Unidos. Então, meu pai que me ajudou esses 3 anos e pouco que eu fiquei competindo no Brasil. Ele que, assim, trabalhava, às vezes tirava dinheiro de casa pra poder me levar em competição. Entendi. É, e lá, é um puta motivador, né? Pra ficar aqui, eu preciso ir bem. Parece um puta motivador, assim. Você precisa treinar, você precisa se dedicar, você precisa dar o seu melhor. E, assim, como você tem o material que precisa pra ser foda, é só se dedicar, né? Exato. Foi o que rolou. Foi o que rolou. E eu cheguei lá e não falava nem inglês. Eu não conhecia quase ninguém. Eu tinha 14 anos. Eu fiquei com uma pessoa que cuidou de mim, que na época era minha guardiã. E minha empresária também. Então, ela... Como foi feita essa conversa? Essa pessoa, essa pessoa brasileira que saiu daqui pra falar contigo. Exato. Uma fotógrafa que já tava lá há um tempo. Ela aqui me ajudou. Não foi uma pessoa que tu achou lá? Não, não. Ela ajudou toda essa negociação de ir pro X Games. Ela que ajudou a gente. Junto com a Lisa, que é amiga minha até hoje. Elas já estavam lá. Elas andavam de skate. Elas começaram a andar nos anos 80. Então, assim, elas conheciam o mercado lá. Elas conheciam tudo. Elas não eram skaters de competição. Elas que te encontraram? Elas que te acharam? Ou foi você que procurou? Eles vieram numa turnê pro Brasil. As duas estavam juntas também. Mas foi uma turnê de uma outra pessoa. Que tinha uma fundação de skate. Fizeram uma turnê no Brasil. Me viram andando de skate nessa turnê. E levaram os vídeos pro X Games. E aí eu fui convidada pro X Games. E aí elas ajudaram nessa... Toda essa transição de Brasil, Estados Unidos. E aí eu fiquei morando com elas na época. Entendi, cara. Como é que tu recebeu essa notícia aí? Tua família. Tipo, ó, vamos pro X Games. É, não foi bem assim. Foi assim... Era muito além pra gente. Imagina, eu sou da Vila Matilde e da Zona Lé. A gente nem pensava ir pros Estados Unidos. Não era, ah, vamos passar as férias na Disney. Não existia isso em casa. A gente passava as férias na Praia Grande, no Guarujá. Era essas nossas férias, uma vez por ano. Então, assim, era um sonho muito além. Então, quando eu recebi o convite, de primeira, assim, eu não acreditei muito, sabe? Eu falei, meu, como que a gente vai pros Estados Unidos? Como que tu recebeu esse convite? Como? Meu pai recebeu um e-mail. Porra! Bom. Meu pai recebeu um e-mail. Eu tinha um patrocinador no Brasil na época de tênis, que me ajudava. E meu pai, ele foi pro direto... Primeira coisa que ele fez, ele foi falar com o meu patrocinador pra ajudar a gente ir. E o meu patrocinador não quis ajudar. Ele falou, olha, é muito novo. Estados Unidos não é fácil, é difícil. Vocês nem falam inglês. Ela tem que ir quando ela tiver 17, 18 anos. Não quis ajudar. E aí, meu pai ficou muito nervoso. Ele falou assim, meu, essa oportunidade que ela tá tendo agora, ela vai. Nem que eu tenha que vender a casa da família, tenho que vender tudo, ela vai. E aí, ele começou a conversar com essas meninas que levaram o meu vídeo. E elas conseguiram um patrocinador pra pagar a nossa passagem. E a gente ficou na casa delas. E foi assim. Entendi. Aí, foi aí que tu começa a viver nessa de vou ganhando e vou sobrevivendo. Vou ganhando e vou sobrevivendo. Mas eu fui pro primeiro X Games. Eu fiquei em oitavo lugar. Fiquei quase em último lugar. Assim, eu... Demorou, sabe? Porque a gente... A gente andava nos campeonatos aqui no Brasil. Um nível totalmente diferente. As pistas diferentes. Eu, 14 anos, magrinha, pequenininha. Chegou lá e não aguentei os obstáculos que tinham. Era muito grande. Tu lembra qual que eram as principais diferenças? Eu lembro que tinha... Antigamente era por sessão, né? E a última sessão era a sessão maior. Escadas gigantes. Eu não conseguia pular. Tem vídeo meu tentando pular. Essa escada não chegava no chão. Eu caía no último degrau. Porque eu era muito pequena. Não estava acostumado. A pista de skate que a gente tinha aqui na época era muito diferente. Então, assim, foi um choque de realidade. Diferente porque ela era mais baixa, é isso? Tudo menor. Tudo muito menor. Não tinha tudo com rampa. Lá era escada, gap. Uns negócios assim que eu olhava e falava, meu Deus. Acho que eu nunca vou conseguir andar. Precisava um próximo nível de experiência mesmo, né? Precisava ficar lá. Ficar lá, andar nas pistas de skate lá, andar na rua. Que é muito importante para o skate street andar na rua também. Então, o que realmente me ajudou... Óbvio que treinando aqui no Brasil, me deu toda a base. Eu treinava naquela pista que tinha no shopping Alicanduva, que era uma pista fechada. Ah, eu não manjo. É, então tinha uma pista fechada irada. Era a maior da América Latina, de madeira. Só que era tudo pequeno. Então, eu cheguei lá. Eu tinha a base das manobras, mas eu não tinha força. E eu não sabia andar nessas coisas grandes. Então, assim, ter ficado lá já de cara foi o que realmente me moldou para ser a skatista que eu sou hoje. Porque se eu tivesse ficado, não teria conseguido.